Mini System LG 100M9950, não compro! Nesse vídeo eu vou te contar tudo o que eu não gostei dele após alguns meses de uso. Se você está pensando em comprar um ou não conhece o modelo com detalhes, manda o like porque vai me ajudar demais a trazer mais conteúdo assim de outros Mini System gigantes de outras marcas para que você possa conhecer eles também com detalhes. Então por favor, manda o like e vem comigo! Rodrigo, você está sabendo do sorteio aqui do canal de um Philips FWM9000? Que é esse que estou te mostrando? Ainda não? Então corre, dá tempo de você participar! Só me chamar aqui nos comentários desse vídeo que te mando o link para participar! E lembrando, no final desse vídeo vai ter como sugestão os demais vídeos que fiz sobre o LG CM9950, como o teste de potência dele em área aberta. Por isso, confira esse vídeo até o final para você não perder! E continuando, e indo agora para os pontos negativos, na minha opinião, sobre o Mini System LG CM9950, começando pelas caixas. Deveria ter pezinhos mais altos para não ficar com tanto contato com o chão. Os dutos de ar deveriam ter uma tela de proteção para evitar que animais entrem dentro das caixas. As grades de proteção deveria ser a mesma nele todo, e no meu gosto, deveria ser tudo dessa maior. Deveria ter uma forma mais fácil para abrir as caixas, pois é bem complicado para fazer a limpeza, que além disso, nessa parte vermelha, ela é colada plástico com plástico. Eu mesmo fiquei com medo de abrir, com risco de quebrar. Então isso, dois pontos negativos na hora da limpeza das caixas. Indo agora para a parte de trás, essa falta de acabamento aqui é uma economia que acabou com a estética da caixa. Assim como esse duto de ar, que também não tem acabamento e dá a impressão de ser uma coisa ruim. Os fios deveriam ter um organizador para não ficar essa bagunça e ter menos riscos de estragar eles. O fio do LED é extremamente fraco. Já na central, o cooler de resfriamento já deveria funcionar desde o momento que se liga a ele, e não a partir de certo volume. O visor, pelo tamanho dedicado, deveria ser maior e com mais informações. Assim como o espaço para celular, que não cabe um tablet, por exemplo. O acabamento Black Piano arranha demais, então eu não gosto. E as funções de DJ, para mim, são inúteis. Você concorda comigo? Sim ou não? Então confere esses outros vídeos, que são continuação desse, para você conhecer ainda com mais detalhes o LG CM9950. Não deixe de conferir, assim como de se inscrever, para não perder nenhuma novidade. Um forte abraço e até a próxima!